A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quinta-feira, 16 de dezembro de 1954. Curitiba foi palco de shows aéreos de dois objetos metálicos que não emitiam som. Segundo o jornal Estado do Paraná naquela época, só não viu quem não quis, pois os dois objetos ficaram estáticos sobre a cidade por toda a tarde daquele dia. Várias pessoas nos avistaram. As origens do fenômeno UFO certamente são as mais variadas. Nós estamos tendo contatos talvez com centenas de civilizações distintas, que chegam até aqui com certeza com objetivos diferenciados. Existem contatos que parecem indicar a presença de seres extremamente interessados na evolução da própria espécie humana. Esses seres muitas vezes apresentam-se inclusive com a própria forma humana, de maneira totalmente surpreendente. Existem contatos com seres diferenciados da forma humana, onde as tripulações contatadas parecem não demonstrar muito respeito pela própria espécie humana. Eles nos encaram aparentemente como simples cobaias. Seriam civilizações que estão chegando aqui com o objetivo de estudarem a própria biologia do planeta Terra. Neste caso, nesses casos, melhor dizendo, a espécie humana é tratada como mais uma forma da vida terrestre a ser estudada e analisada por tais civilizações. E evidentemente existem civilizações que chegam aqui, aparentemente de passagem, sem um objetivo maior de pesquisa ou sem um envolvimento maior com a nossa própria espécie. Nós devemos ressaltar que uma boa parcela do fenômeno UFO, pelo menos, está ligada a seres extremamente interessados na evolução da espécie humana. Não só, aparentemente, a nível de genética, mas também a nível espiritual, possivelmente. Viagens fantásticas são uma constante na ufologia. O manauense Antônio Alves Ferreira descreve sua incrível jornada ao novo planeta. Eu olhei para a frente, a nave já estava pousada à minha frente, uns dois metros à minha frente. E eu fiquei completamente paralisado, não pude mais mexer, nada. Tentava tirar a mão daqui, da muleta, não conseguia tirar a mão. Estava duro. Tentava olhar para trás, porque eu sabia que minha mãe e meus irmãos estavam lá atrás, mas não conseguia, o pescoço estava duro. Abriu uma porta do nada. Porque no ponto que a porta abriu, não tinha nenhum pontinho que desse a entender que ele seria uma porta. Tipo, porta de elevador, uma para um lado, outra para outro. E eu olhei lá dentro da nave, cheio de botões, luzes coloridas. E uma luz muito branca acendeu e clareou o meu corpo todo. E depois ela apagou, isso não acendeu mais. Foi quando apareceu uma pessoa na porta. Um cede de um metro e vinte de altura, no máximo. Cabeu, orelhas comprida. Cabeça bem grande, de pele morena. Olhos bem grandes, rasgados. Muito preto. A boca pequena, nariz chato. Usava um macacão verde colado no corpo. Lembra muito do material de balão. Sabe, de plástico colado. Verde um macacão. Usava capacete azul, as luvas azul. Um cinto dourado com uma fivela, uma espécie de lanterna vermelha. As botas marrom. E usava um X na frente, tanto na frente como atrás. Como se fosse um suspensão. Tanto na frente como atrás. Desceu e me segurou aqui. O braço esquerdo. Depois desceu um outro e me segurou aqui. Desceu uma rampa sem degrau. Uma coisa lisa. E me levaram pra dentro. Me colocaram sentado num piso. Que também era de metal. O piso, muito liso. Depois que eu vi que não tinha mais jeito. Eu criei coragem e perguntei pro que tava sentado. Pra onde eles iam me levando. Eles olharam pro outro, fizeram um gesto de sorrir. E não falaram nada. Então a porta abriu, eu olhei lá fora. Deu um grito imenso de pavor com o que eu vi lá fora. Uma multidão imensa. Era como se você olhasse assim um gramado no campo de futebol. Todos vestindo o mesmo macacão verde. Tudo indêncio. E uma multidão imensa. Todos com uma espécie de bandeirinha na mão. E gritando. Ajutando as bandeirinhas. E gritando. Eram bem mais grunidos do que gritos. E uma cidade completamente diferente. Com edifícios altíssimos. Todos de vidros transparentes. Bolas quadrados. Edifícios que lêem de uma garrafa. Ou com as bolas coladas uma na outra. Então várias formas. Muito esquisito. Com rampas que passavam de um prédio para o outro. Tudo muito alto. E os dois desceram comigo. Aquela multidão toda ia abrir no bico. Os dois passaram comigo. E eles continuavam gritando, gritando. E me levaram para uma espécie de culpa. Que seria a metade de uma bola. E lá dentro tinha um outro ser sentado. Em um banco. Uma espécie de sofá. Inclusive muito grande para o tamanho dele. E as pernas dele ficavam ainda penduradas. Balançando. E do meu lado tinha uma caixa esquisita. Cheia de buracos. E de vez em quando entrava cinco, três, quatro seres. E não saia mais. E ele me chamou a atenção porque a caixa era pequena. E entrava muitos seres lá dentro e não saia mais. Depois eu fiquei sabendo o que que era. Então o ser que estava sentado colocou o braço direito para trás do encosto do sofá que ele estava sentado. E movimentava só esse braço. Braço esquerdo. E eu percebi que ele estava perguntando alguma coisa. Mas não estava entendendo. Um linguajar, um idioma completamente diferente. Todo enrolado. Então eu fazia assim com a cabeça. Fazia assim sem saber se estava respondendo certo ou errado. Só percebia que estava perguntando. E estava fazendo, ventando bastante. Um vento muito forte. Fazia muito frio. E eu como estava sem camisa, só de calça, descalço. Estava me incomodando muito. Eu comecei a entender uma, duas, três palavras do que ele estava falando. Não sei como explicar. Não passei a entender assim na hora. E ele começou a perguntar se aqui na Terra existiam as chefes espirituais. Qual o tipo de combustível usado nos nossos veículos. Inclusive eram coisas que eu já sabia. Porque estava perguntando, não sei. Se seria só uma pessoa da Terra que governava o planeta todo. Se eram vários. Qual o tipo de nossa alimentação. E o que eu sabia, eu respondia para ele. Eu falava. Outras eu falava que não sabia. Foi quando eu comecei a me sentir mal. Eu não estava mais conseguindo respirar normalmente. Então, se eu conseguia, eu não conseguia mais. Ele percebeu que eu estava me sentindo mal. Tirou o braço que estava atrás do encosto do sofá dele. Ele bateu no meu peito direito. Ele só tocou nessa posição. Colocou a mão aqui no meu peito. Tocou. E falou para os dois assim, devolve ele para a Terra. E os dois me pegaram aqui de um lado e saíram comigo para fora e a multidão toda que estava em silêncio começaram a gritar e agitar as bandeirinhas de novo. E saíram os dois comigo em direção ao lado que tinha ficado um pouco distante. E me colocaram sentado lá dentro no piso. Eu já estava mais calmo. Me levaram pendurado, porque as muletas tinham ficado. E eu tinha que encolher as pernas para não ralar, machucar no solo, que era todo vermelho. Tinha um barro vermelho, rachado, como se fosse uma lagoa. Se tiver que ser, fica toda cheia de rachaduras. Assim era o chão. E eu tinha que encolher as pernas para não machucar o pé. E me levaram para a Naube, me colocaram lá sentado. A sensação foi a mesma. Sentiu que estava subindo, descendo, ia para um lado, ia para o outro. E a Naube posou exatamente no mesmo local. Um dos seres desceu, foi buscar as muletas. Trouxe. E eu tenho que as muletas foram embora, que eu não quis nem olhar para trás. 28 de agosto de 1995. Este dia foi marcado em todo o mundo como o dia dos alienígenas. Ray Santini, produtor inglês, afirma estar de posse do único filme conhecido de uma autópsia de prováveis alienígenas que encontravam-se em Roosevelt, no Novo México. O caso Roosevelt é um dos mais polêmicos conhecidos até hoje. Segundo várias testemunhas, um disco voador teria caído em uma fazenda e os militares resgataram alienígenas em seu interior. As opiniões quanto à autenticidade do filme são contraditórias. O primeiro aspecto que o ecologista está convencido de que se trata provavelmente de alguma armação por parte das forças armadas militares lá dos Estados Unidos. Todas as testemunhas que foram, testemunhas visuais do caso Ross, descrevem seres magriceras, seres pequenos e magrinhos. O filme mostra um ser totalmente diferente. Nós não cremos na veracidade do filme. Nós não podemos hoje afirmar ainda, nessa data, com 100% de certeza que o filme se trata de uma fraude absoluta. Em nenhum momento no extraterrestre, no suposto extraterrestre, vamos dizer, é como chamar de boneco, em nenhum momento são exploradas as articulações. Ninguém move um braço do ET para ver se tem articulação. Ou uma mão do ET, ou os dedos. Sempre se pega com muita delicadeza. Por quê? Em se tratando de um boneco, se você explorar as articulações, evidentemente a fraude fica mais facilmente demonstrada. Em nenhum momento no cadáver, ou o boneco, ele é virado para que se observe a parte de baixo. Um fato como aquele, como a autópsia de uma criatura de um outro mundo, deveria ser o evento do século. E, evidentemente, como aconteceu na realidade, deveria ter sido muito melhor documentado, com mais recursos. A alegação, feita inclusive pelo próprio cinegrafista que trabalhou, de que ele não tinha recursos de zoom na máquina, é improcedente. Porque as máquinas filmadoras de 1947 já tinham recursos de zoom. De mais a mais, em alguns casos, quando fosse necessário trocar a lente, o que ele disse é que era impossível, porque ele estava usando as mesmas máscaras que estavam usando os outros médicos, ele poderia ter um assistente para fazer isso. A Kodak apresentou um atestado assegurando a autenticidade do filme e a data de sua revelação. Especialistas americanos em efeitos especiais afirmaram que houve falhas na montagem do filme. Bom, vale a pena recapitular. Alguma coisa estranha aconteceu em Roosevelt. Um laboratório foi improvisado. Como a katk���ma de Bolsonaro. Um trecho deIn Rockefeller. Um terçao deIn Path. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando é feito o corte na incisão em si, a sensação visual que se tem é que está correndo sangue. Vendo o filme com um pouco mais de calma, a gente deveria ver que aquele sangue, na realidade, não é sangue. Porque são dois talhos que foram feitos no pescoço, que são já emissões posteriores, não é sangue aquilo. São talhos, são cortes que tem na pele. Até o presente momento, ou trata-se de um boneco muito bem preparado, ou trata-se de um corpo humano, vamos dizer assim, com problemas genéticos, ou provavelmente alguma armação das forças militares para desacreditar as pessoas que estão hoje falando, abrindo a boca sobre o caso Rossi, que foram testemunhas na época, ou faz parte de um preparo da população em função de, eventualmente, a colocação depois de 50 anos, através de uma lei americana, depois de 50 anos a coisa fica mais liberada, pode ser liberada. Isso vai ocorrer agora em 97, 50 anos depois do caso Rossi. Então, de repente, pode ser até um ensaio do governo americano para saber qual vai ser a situação, a reação da população mundial, da população americana. Uma equipe do Serviço Secreto Americana foi deslocada às pressas. Uma equipe mista, que incluiu mulheres. Uma equipe de amadores e profissionais de diversas localidades, convocadas de uma hora para a outra. Todos ansiosos por desvendar o desconhecido. Dentre eles, um cinegrafista, profissional ou não, que teve o privilégio de documentar o desconhecido. Um cinegrafista que utilizou uma filmadora de 16mm, com três leites, de corda. Ele tentou fazer o melhor possível. Afinal, ele também usou uma roupa especial. Luvas, o que dificultou consideravelmente todo o trabalho. Imagine dar corda numa filmadora e trocar as lentes para captar um bom ângulo, usando luvas. Tudo isso durante uma autópsia de extraterrestres. Com relação a efeitos especiais, eu acredito que até o presente momento, todos os comentários foram precipitados. Basta conferir os filmes preto e branco, de terror e ficção científica da década de 40. Compare os filmes da época. Presta atenção nas sequências em preto e branco, com cortes e mutilações. Detalhes, requintes e sofisticação, só nos filmes produzidos a partir da década de 60. Não, não, não... Não, não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A friend in the CIA, he feels, he's not totally sure that the film is fake. The basic statement would be, the film is not real, but it was based on the people that put the film together saw the real film, but they could not get the film out of the secured area, so the only way was to duplicate as best they could what they saw. A military general that I know has stated that they are accelerating the educational process for the world. The media is. They have been given a green light to release more information. That gets involved, but so many people are finding out the information, even though there is much disinformation. When you've had 50 years of official denial, the information I got, and this was from different sources, military people and government and civilian sources that would know, evidently there were certain mandates that the ETs stated. It is not by coincidence that the Iron Curtain came down, communism ended, many world leaders stepped down, all in a very short period of time. This was part of the mandates, evidently, from the ETs to the world leaders. The final mandate, evidently, there were others, but the final one is either you tell your people or we will, there is not much more time left. There will definitely be an acceleration of sightings and... Sometime, probably between now and 97, there will be more information leaked to prepare the world. There are scientists around the world that have had knowledge of this. This does not mean that these beings are an enemy. The one thing to definitely know is to not be afraid. So hopefully we all know the real truth very soon. A verdade não necessita de um conhecedor para ser verdadeira. John Marshall, filósofo 1 1 2 3 5 5 6 6 8 6 8 8 10 10 8